Vox, Volkswagen, é na Vox! E Viva Bertolini, sua casa, sua vida! Apresentam Bom Vivan, ano 8 Um oferecimento Sacaro, simplesmente exclusivo Eco Energizing, Jurerê Internacional Lug, afatinante De volta com o nosso segundo e último bloco do Bom Vivan Quero parabenizar, mandar um abraço para o Walter, para o Julião Toda a família do Espetos O Espetos que é o nosso novo anunciante aqui no nosso programa O Espetos, você sabe, é a churrascaria nova, moderna, maravilhosa Que você encontra, inclusive, frutos do mar maravilhosos Como as famosas, já famosas e tradicionais, lagostas do Espetos O Espetos fica no Floipa Shopping Lá você encontra o japonês Nico E o Espetos abertos de segunda a segunda Sempre no Floipa Shopping A gente agora continua com a nossa festa No Eco de Jurerê Internacional Olha, botar, Nader, botar o microfone perto do Benetton É sempre um perigo Porque o tempo, você sabe que televisão, o tempo é curto Benetton Vocês vão se encontrar nos Estados Unidos, é isso? Vamos É isso mesmo Tá programado uma viagem, Nader? Depois de você colocar na televisão, não sei se eu vou conseguir agora Eu acertei A negociação vai ser diferente É que assim, eu acertei a viagem agora Eles estão indo pra Chicago fazer a rota meia meia Chega em Los Angeles dia 22 de junho Eu ia sair daqui dia 21 e ia encontrar com eles dia 22 Agora, não sei qual desculpa que eu vou dar na TV Pra sair dois dias, né? Filha, você merece Aliás, encontrei o Nader outro dia Outro dia não, faz uns dois aninhos Vindo de Miami Foi passar um final de semana Eu acho que esse é o conceito do bom Ivan A gente trabalha tanto pra poder curtir alguns momentos, né Nader? Na moto, seja na moto, seja numa viagem internacional Seja em casa com os amigos Ou com a própria família Ou até sozinho É, eu tava falando agora com o Benetton Dessa história que a gente tem de sair De pegar a moto e viajar Que é um prazer tão... Só quem tem uma moto e sobe na moto E viaja pra se sentir E saber o que é isso Tanto que, por isso dessa conversa Dessa loucura De sair daqui dia 21 Encontrar com eles em Los Angeles dia 22 Fazer Los Angeles, São Francisco San Diego Carmel Carmel, Carmel Agora vocês dois em Carmel A cidade é muito romântica Vocês tem que cuidar É, é o seguinte Os quatro são só duas câmaras de casais Estão indo quatro homens E aí? Ainda bem que eu tô fora Benetton 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 vivendo fase boa Trouxe os amigos Eu acho que é muito bacana Esse é o engraçamento entre A sociedade de blazer Com a jaqueta de couro E com a parafernália toda, né Benetton? A moto esportiva com a Rally Davis Sem sombra de dúvida, né Léo? Ô Léo E não só isso, né? Não só esse lance que tu falou Mas também é um prazer enorme Estar aqui do teu lado Aqui comemorando oito anos De sucesso na televisão E eu me orgulho muito disso É uma honra realmente estar aqui Porque eu acompanhei Desde o início A tua carreira E realmente Desde a época do esquenta Isso Desde a época do esquenta E a gente tem visto O teu sucesso Tem acompanhado E isso é pura competência Quantas máquinas Porque todos os desafios Que tu enfrentou Tu superou todo E hoje estás aí Com um programa Com uma audiência Incrível E um programa realmente Muito importante Um programa inteligente Que a sociedade precisa Olha, pessoas que fazem parte Do Bom Vivan Cíntia cada dia mais bonita Dispensa comentários Apresentações Paula Alceu Que tá muito bonito também Eu acho que o verão Te fez muito bem E a Flavinha Que acabou de ter O verão tá acabando Mas te fez bem Foi um processo bom O verão vai me fazer mal Flavinha Oi Tudo bem? Tudo ótimo Graças a Deus Flavinha mamãe Em 2011 É uma vida diferente, Flavinha? Bem diferente Gostei um pouquinho A me acostumar Que tava bem difícil No começo, né? A gente que tá sempre saindo Trabalha E tal Mas agora Graças a Deus Já montei minha estrutura Tô voltando a ti, véi Cíntia acabou de chegar De viagem Foi pra onde? Nova York? Nova York e Miami Não te encontrei lá Esse ano não te encontrei Por que tu não pergunta Pra Cíntia também Esse negócio de mamãe? Não, não Não tá nem Na hora certa Não tem tempo ainda Não, a Cíntia é empresária Não que a Flávia Não, não É que a Flávia Tá um pouco mais estruturada Que a Flávia já tá casada A Cíntia ainda não Está casada oficialmente Oficialmente Tá profundo Nem extra oficialmente Não tô casada Tá solteira? Não, não, não Tá enrolada Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Eu acho que eu atrapalhei tudo aqui Vamos ver vocês, gente Obrigado pela presença Eu acho que vamos ver, Ivan Oito anos de história Oito anos de história Porque vocês colocaram sempre o carinho A dedicação Você como um grande entrevistado Bom papo Vocês dois como empresários Como pessoas muito queridas Na nossa sociedade Obrigado, viu? Parabéns você, né? Parabéns você, né? Pelos oito anos Pelo seu trabalho Pela sua perseverança Pela sua firmeza Pelo seu carinho Como você trata as pessoas Isso é muito importante Parabéns de nós três aqui Pra você Beijo grande pra vocês Obrigado, viu? Obrigado também, Léo Beijo, Cíntia Beijo Obrigada pra você, né, Léo? O Fidelis quer fazer a entrevista A sua em Cuba A Cuba faz história Faz parte da história De Florianópolis Você, que é o manézinho da ilha Saiu daqui Muito orgulho Pra se apaixonar lá fora E mudar totalmente a vida, né? É verdade Graças a Deus Conheci minha amada lá Faz a apresentação Pessoal de Santa Catarina Pessoal de Santa Catarina Luana Teves, minha esposa Teves Fidelis, minha esposa Moraram, se encontraram em Miami Agora tão indo pra Califórnia Mais ou menos É esse o objetivo? Isso, isso Em maio, final de maio A gente tá indo pra Los Angeles A carreira vai bem, né? Graças a Deus Por isso, isso é só mais um passo Vamos voltar pra lá Pegar nossas coisas em Miami Vamos pra Los Angeles Tentar mais um passo Sempre tentando almejar A LA é a terra A LA é a terra onde tudo acontece Dita moda pra todo mundo, né? Hollywood tá lá Então todo o entertainment Todo o entretenimento mundial Acho que parte de LA Dita moda muito Todas as grandes gravadoras Os grandes rótulos Os grandes labels Tão lá Hollywood, tudo Então é aquela coisa Se tu emplacar uma musiquinha Em uma série de TV Tu já se dá bem E é o lugar que tu tem que estar Se tu quer alguma coisa maior Se tu almeja Chegar a algum patamar Como eu já saí daqui com isso Com essa ideia Com essa Almejando isso Sonhando grande Tem que estar Olha, há oito anos atrás Quando eu criei o Bom Vivan Além do Vilfredo Eu pensei em algumas pessoas Como vocês Sabem escolher uma profissão Fazem com muito carinho E adquiriram sucesso Eu acho que isso é o principal Na vida, né, Bigosu? Olha Pra mim O sucesso das pessoas É importante pra todos Agora o importante A meu ver É conquistar amigos Você faz um colunismo Que eu já disse pra você Pessoalmente Que é um colunismo Que eu sempre parafrasei Um grande amigo do meu pai Que não está mais aqui também Que é sem ódio Com amor Ou seja, falando bem Falando bem das coisas da vida Não fazendo intrigas Eu acho que isso é importante Conquistar amigos Com amor é mais fácil, Gilberto Concorda comigo? É bem mais fácil Bom te ver Bom te ver aqui Tá passando uma fase boa da vida, né? Tá tudo bem, tá tudo certo Sim, prequietinho É difícil botar o Gilberto No ar, né, Zé? Gilberto é Lá do interior De caçador Tá bem A WG Eu estava conversando com o Wilfredo Exatamente isso Eu acho que hoje Hoje aqui a festa Está refletindo O período que trabalha O ano que passa a WG Hoje recebendo aqui O pessoal De uma empresa internacional Como a Zimuth E também da Mackenzie Que é da terra de Santa Catarina É verdade A gente está muito bem Graças a Deus Muito trabalho O Wilfredo tem Tem que dar trabalho O Wilfredo tem trabalhado muito E eu estou muito feliz De ter ele ao meu lado E quero informar Que eu vou me aposentar E ele vai ficar tocando o negócio Que maravilha Que maravilha Olha, festa boa São vários ingredientes Né, Milton? Uma noite espetacular Uma lua Um local como o Eco E uma bebida muito especial Que é a Moet Xandon É verdade E os convidados E os amigos também Aproveitar esse momento Desejar muitos e muitos anos Ainda para o programa Eu acho que você é uma pessoa Muito especial aqui Para todo mundo Que conhece você Para todos os seus parceiros Além dos amigos Pela confiança Que inspira Todos os trabalhos Que você faz É um prazer Estar aqui com você Como amigo E como apoiador Do seu trabalho É uma satisfação Para a gente E não podia ter sido Uma noite mais abençoada Eu recebi uma informação Muito especial Que é saber Que a partir de agora O Eco será assinado Pela Moet Que é uma bebida nobre E de extrema É muito chique a Moet Que é a cara do Eco, né? Exatamente E você Mais uma vez Foi quem começou Todo esse trabalho É a primeira vez Que nós estamos participando Aqui no Eco Com um produto Com a Moet E você abrindo as portas Para a gente Nos ajudou mais uma vez Aqui E com certeza Vai ser mais um sucesso Porque a casa está maravilhosa Saúde Um brinde para nós Para todos nós Parabéns Olha, eu fiz questão De pegar exatamente Esse ângulo Que o Eco está atrás da gente Porque é mais uma obra Da Tati Uma pessoa que não para De crescer E você conseguiu Tati em pouco tempo Apesar de ser muito tempo seu Mas é em pouco tempo E profissional Perante as pessoas Que você conquistou seu lugar Muito bem Tanto ao sol Quanto à lua, né? Hoje a lua está maravilhosa, né? É verdade Acho que são anos de trabalho De paixão mesmo Pelo que eu faço Eu acho que isso aí É consequência Assim, assim Como o teu trabalho Que tu não vai cortar E tu vai deixar essa parte Queria te dar assim Parabéns como amiga Como tudo Porque acho que isso aí Quando a gente faz A coisa de coração As coisas acontecem As pessoas se divertem As pessoas se tornam Tuas amigas Então isso eu acho Que é muito bacana Para as pessoas entenderem Eu Divino Pachá Posh P12 Eco Tudo tem o seu dedo Tem a sua criatividade Onde é que você busca Tanta inspiração Para fazer tantos lugares Bacanas para a gente Acho que hoje em dia Tudo é fonte de inspiração É... Seja viajando Indo num restaurante Lendo uma revista Eu procuro estar sempre Realmente antenada Tem alguns lugares de pesquisa Que eu também Estou sempre dando uma olhadinha Então acho que isso aí Faz parte do trabalho do arquiteto Acho que viajar É super importante Eu estou sempre tentando Me organizar Para conseguir dar uma escapadinha Para... Porque isso aí é... É... É material assim Para trabalhar Amém... A CIDADE NO BRASIL A Casa Corso da Catarina foi um sucesso. Você acompanha mais informações dessa amostra que reúne os melhores arquitetos de Santa Catarina, agora no nosso programa. Bom Vivan, na Casa Cor Santa Catarina. Oferecimento Sacaro, simplesmente exclusivo. Unilux Cortinas e Persianas. Smart Homes, automação residencial. E Viva Bertolini, sua casa, sua vida. A Eviva entrou aqui no ambiente, no loft do publicitário, em parceria com a arquiteta Juliana Pipe. A gente teve uma participação bem grande, porque nós entramos com a maioria dos móveis, entramos com a cozinha, o quarto, o banheiro. Enfim, a gente teve um investimento muito significativo, posso dizer assim. E a gente está bem feliz com o resultado. Hoje nós estamos trazendo nossos principais clientes, as construtoras, os arquitetos. Daqui nós estamos indo para a loja, vamos fazer um risotinho com champanhe. Então, isso aí vai construindo um relacionamento e vai trazendo mais ainda a Eviva para o meio. A gente está já há quatro anos no mercado e a cada dia crescendo mais, a cada dia com mais amigos, com mais pessoas falando bem, indicando. Então, para a gente a Casa Cor está sendo muito importante. Essa cama, ela foi lançada pelos irmãos Adriano. Eles são dois designers italianos, eles expõem bastante Milão, eles são de lá, inclusive. E eles fizeram dois produtos para a Eviva, que foi a cama, que é a Leto, e nós temos também uma mesa, que é a Távola. São dois produtos bem diferenciados, bem legais, assim, com design bem arrojado. E a cama a gente teve a oportunidade de colocar aqui, a Juliana adorou. E essa cama, o que ela tem de diferente? Ela tem um espaço atrás onde as almofadas se encaixam. Então, essas almofadas têm de vários modelos, vários tamanhos, então elas podem ser removidas. A gente tira, pode fazer uma poltrona com ela, a gente volta, pode fazer alturas diferentes. Então, é uma brincadeira que faz, assim, a gente até diz que é conforme o humor do cliente, ele muda a cabeceira da cama dele, né? Sem contar que ela fica robusta, fica bonita. Ela tem também uma aba lateral arredondada para nós se machucar. O criadinho, ele é de metal, então ele encaixa do lado. É uma cama fantástica. Nós estamos colocando agora no nosso showroom, ela vai ficar na vitrine da loja. Quem não tiver a oportunidade de conhecer aqui na Casa Cor, pode ir na Eviva, que vai estar lá, linda, maravilhosa. Aqui no ambiente ela ficou solta, né? Que ela tem esse princípio, ela não precisa encostar na parede. Então, no fundo tem uma escrivaninha. Vale a pena conhecer. É uma cama bem diferenciada. Sem contar que, assim, ela está em todos os jornais, revistas a nível Brasil, né? Então, isso é uma coisa que também chama bastante atenção para a gente. A Eviva Bertolini, nesse ano de 2011, está participando de praticamente todas as Casas Cor no Brasil. Já participamos na Casa Cor em São Luís, no Maranhão, que foi a primeira logo em janeiro. Agora aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Já estamos com os ambientes e as parcerias fechadas para Curitiba, São Paulo e também já a de Brasília está sendo elaborada, Salvador, Recife. Todas essas já estão praticamente fechadas, todas as parcerias, para que possamos ter essa participação da Eviva Bertolini a nível de Brasil de uma forma muito forte, para que também possamos fortificar a marca e consolidar ela no mercado de uma forma muito intensa. Antes de encerrar o programa, vamos até a Bom Chef. Lá você vai encontrar produtos muito bacanas para você homem e para você mulher, inclusive para sua mãe. Olha, o Dia das Mães está chegando e eu venho conversar agora com o Samuel, da Bom Chef, porque aqui é o paraíso tanto de homens quanto de mulheres. O que tem de produto bacana para a cozinha, para o bem-estar da família, é impressionante. É, estamos trazendo constantemente as novidades para o mercado e pegando agora esse período tão forte que é o Dia das Mães, com apelo tão forte, né? E por coincidência, junto com o Dia das Mães, logo em seguida, no dia 13 de maio, é comemorado o aniversário da Bom Chef, que é no Dia do Gourmet. Primeiro ano da Bom Chef, que coincidentemente, é dia do Gourmet. Bom, aqui na Bom Chef a gente encontra uma linha de utensílios para casa, muitas novidades. Você me apresentou hoje, e eu quero mostrar para o pessoal de casa, esse abridor. Esse abridor de vinhos, ele é incrível, bonito, é uma peça de decoração para casa e para ver o vinho, não faz força nenhuma. Tem uma luzinha, primeiro você puxa para cima e depois puxa para baixo e a rolha sai com uma facilidade muito grande. Além disso, o que mais vocês têm hoje de novidade na Bom Chef? Bem, nós temos toda a linha de cristais, tá? E temos uma linha muito interessante de panelas, com apilo decorativo. Vocês continuam com aquela panela que tem apenas um pegador para facilitar o problema? Temos, ainda temos aquela panela e agora chegaram algumas novidades bem coloridas, umas panelas de porcelana, coisa muito interessante. Bom, o pai, o marido gosta de saber de promoção, todo mundo gosta de promoção. O que tem de promoção a partir de agora na Bom Chef? Bem, nessa semana que comemoramos o Dia das Mães e também comemoramos o primeiro aniversário da Bom Chef, vamos... Toda a linha de vinhos. Toda a linha de vinhos. Toda a linha de vinhos. Tudo que se refere a vinhos. Tudo que se refere a vinhos, isso. Vamos fazer especialmente para o cliente do Bon Vivant, essa promoção aí, 30%? 30% tá bom, tá bom, 30% tá bom. Pensei que ia ser menos. Bom, a Bom Chef fica aqui na Avenida Trompovski, qual o endereço? Avenida Trompovski, 172, loja 1. Bom, aqui você vai encontrar a sua mãe, toda a sua equipe. Tem cada coisa maravilhosa, desde um pequeno presente até um presente muito importante para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai que gosta de ser um bom chefe, tanto de família como de cozinha. Isso. Para celebrar tanto o Dia das Mães como o aniversário da Bom Chef aqui em Florianópolis no dia 13 de maio. Parabéns. Obrigado. Time has come again for me And I'm feeling the same way all over again Feeling the same way all over again Singing the same lines all over again And no próximo domingo, aqui diretamente do nosso estúdio, na loja Eviva Bertolini, eu converso com a fera Thiago Silva, ele que é diretor do Procon. Eu sempre fui muito verdadeiro, talvez eu pague um preço por ser muito verdadeiro e eu sempre quis colocar as coisas como elas devem ser, sabe? Nós temos uma cidade que ela é muito preconceituosa. O Bom Ivan é no próximo domingo às 10 da noite aqui na Eviva Bertolini. Forte abraço, até domingo que vem. Tchau! Vox, Volkswagen, Ena Vox e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentaram Bom Vivan Ano 8, um oferecimento. Solo Sede, design no ponto certo. Werner Café, Shopping Iguatemi. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Plano Unimed Empresa, toda empresa precisa. A sua pode. Tem dia ensolarado e dia de trabalhar. Tem dia tarefado e dia pra descansar. Só na Vox, todo dia é um bom dia pra comprar. Tem ofertas e vantagens pra você economizar. Na Vox, todo dia tem sonho realizado. Dia de comprar na Vox, é negócio fechado. Dia D, dia de comprar na Vox. Venha conferir e economizar. De noite e de dia, mais economia. Super Imperatriz. A vida com sabor e alegria. Super Imperatriz. Tudo de gostoso e com variedade. Gostinho de felicidade. Yeah! Super Imperatriz. O Imperatriz é tudo de bom. Imperatriz, até o preço é melhor. Lughe affatinhante. Super Imperatriz. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti